E aí galera, esse aqui é o vídeo 2 Descendo a serra, usando os freios Hoje são 10 horas do dia 25 de 6 de 2015 Como eu falei no vídeo anterior, no vídeo 1 Você começa a descer da serra e termina descendo a serra devagar Vocês podem observar que a maioria dos acidentes da serra Você nunca viu um cabelo tombado no começo da serra Vamos ver, é rápido, muito rápido A não ser que foi uma outra ocasião Uma saída de posto, uma saída do acostamento Ou o cara tá muito colado, alguma coisa demais É muito difícil você ver um caminhão tombado numa serra No início da serra, por utilizar o freio Então o que acontece? É aquilo que eu falei no primeiro vídeo A pessoa começa a descer a serra muito rápido E depois quando ela tá no meio da serra Ela se apura, porque ela não tem mais freio As lonas já estão quentes A carga tá empurrando o caminhão cada vez mais Com maior velocidade E se o cara tá às vezes numa marcha leve Vem numa oitava, numa nona, seja Ele vai tentar pôr uma marcha, uma terceira, uma quarta A marcha não vai entrar por causa da velocidade que ele tá Quanto mais ele vai frear, menos freio ele vai ter Porque as lonas vão estar super aquecidas Vai estar um aquecimento Então o que acontece? Daí ele chega numa curva Ele não tem condição mais de segurar o caminhão É onde ele acaba tombando A força centrífuga age na carga E ele acaba tombando em curva, reta De qualquer forma Ou tem uma fila parada Ou às vezes, que nem eu vi ontem um vídeo De um acidente lá em Mato Grosso Os caras estavam tentando Estavam em obra a pista Aí o caminhão veio Quando viu, estava em cima Tombou Aí estava dois guinchos lá Para tentar tirar o caminhão Veio um outro caminhão E porrada também Envolveu um monte de caminhão E um guincho Postei aí ontem Eu aprovei o vídeo E na comunidade O pessoal viu aí Então é isso que eu digo Às vezes você desce com uma velocidade Muito maior do que a permitida É difícil você ver uma série Que permite descer a mais de 60 por hora Muito difícil Então o que acontece A pessoa desce a serra de uma forma Utilizando o freio de forma incorreta E acaba dando esse tipo de coisa Eu falo, o caminhão perdeu o freio Não, o caminhão não perdeu o freio O motorista começou a utilizar o freio O caminhão estando com a manutenção em dia Com os freios regulados Sempre antes de descer uma serra Eu canso de falar isso Pare num posto Coloque o caminhão numa rampa Vai lá, dá uma regulada Dá uma olhada Ver como é que tá o freio Veja o seu peso que você tá Quanto mais pesado Mais devagar você tem que descer Respeite as curvas Porque você Às vezes Eu canso de falar Você pode ter o domínio De fazer a curva Com o cavalinho Mas a carga não acompanha A carga vai pro mapa Então sempre que você for descer uma serra Procure parar num posto Colocar o caminhão na rampa E dar uma olhada Verifique se tá tudo em ordem Se você é dono de caminhão Procure manter sempre a manutenção do caminhão de dia Principalmente dos freios Que o caminhão não vai perder o freio Como todo mundo fala O caminhão ficou sem freio Não é que ficou sem freio Ficou sem freio porque a pessoa não sabe O caminhão perdeu o freio Deu problema no freio O problema de freio Foi uma turista que não sabe Na maioria das vezes Há raras exceções Então Observe esse detalhe Observe esse O quesito aí De descer serra Procure Ó E o caminhão tampou Bateu aí Tá vendo aí No meio do barro É gente que já desceu Sem freio Aí chega no final da serra A maioria dos acidentes Se dá no meio da serra No final da serra Nas curvas No final de serra Porque o cara utilizou O freio Incorretamente Chegou no final da serra Ele acabou Ocasionando esse problema Então Mesmo Esse vídeo que eu fiz aí Esse aqui é o segundo vídeo Mesmo você utilizando Um caminhão Como câmbio Que no meu caso Um câmbio Um caminhão Caixa automatizada Mesmo você utilizando Um caminhão Como câmbio Procure colocar Uma marcha mais pesada Não tenha pressa Minha gente Não há necessidade Porque você não vai perder nada Você só vai ganhar Você vai ganhar É Em custo-benefício Das lonas Você vai trabalhar Com mais segurança Você não perde nada É É uma parada Num cafezinho Menos que isso Para você Se você erra devagar Não faça besteira Não desça correndo Não há necessidade Você não precisa fazer isso Você não está Num campeonato De quem desce mais rápido Vai devagar Desce devagarinho Você não vai Danificar o caminhão Você não vai Ter problema Com acidente Se tiver que parar O caminhão No meio da serra Você vai parar Já fiz centenas De vídeos Mostrando isso Para vocês Procurem no YouTube No meu canal Sobre freio Sobre descer serra Vocês vão ver Existem várias formas Que Eu mostro Para vocês Explicando Como descer serra O freio motor Ele é eficiente Todo caminhão Que tem um freio motor Uma vez Tem um puxa Um pouquinho mais Dá uma segurada melhor Se tiver o freio retard Ele é melhor Você praticamente Tem uma segurança Mútua O pessoal Abusa Abusa Quando o caminhão Quanto mais Sofisticado O cara É mais se confiando mais É igual Esses acidentes Que dá Nas rodovias Com caminhonetes De portada Grande Que lhe aconteceu Lá O Minilau Cristiano Araújo São Gente que eles acham Que estão invioláveis Porque estão no carro Tem não sei quantos mil reais E eles acham Que ali É inviolável Não é Não evite nada É inviolável A melhor forma De você descer uma serra É descer devagar É só isso Não tem segredo nenhum Procure descer devagar Não se sinta Envergonhado De estar descendo devagarinho E o outro Passar por você ali A milhão por hora Aquilo não demonstra Ser um bom motorista Não demonstra Quando você Tá descendo A serra Tem muita gente Que se agonia E fica envergonhado O cara tá descendo devagarinho O outro Vai em alto Todo mundo passando por ele Não Isso não é profissionalismo Gente Não é profissionalismo A pessoa Dependendo do tempo Ela vai pegando Bastante prática Ela conhece a pista Conhece a rodovia Ela tem capacidade Ela tem capacidade De descer um pouco mais rápido Ela sabe onde pode soltar Um pouquinho Onde que não pode Então valia de muitas pessoas Para muitas pessoas Isso com o tempo A gente vai adquirindo Adquirindo a prática Depois que você tiver As rodas fumaceando Ali Você vai se empolgar Aquele caminho Que tá lá na frente Ainda tá fumaceando As rodas A descida da serra Ainda Porque desceu Incorretamente Ele ainda Já rodou quase Seis quilômetros Depois que terminou a serra E ele ainda Tá com as rodas fumaceando O que que ele ganhou Eu desci bem devagarinho Então atrás dele aqui Então não há necessidade De você descer Em alta velocidade Quando a sua vida É risco Tendo descasso Com o material É Principalmente Dia a dia Locais onde você Não tenha O conhecimento Da serra Não sabe como que ela é Como que ela não é Então pra você Descer devagar O segredo pra descer a serra Eu já falei mil vezes Começa descendo devagar E vá até o final devagar Se você coloca Uma marcha pesada O motor vai ter Aquele refúgio Ele vai te segurar O caminhão De uma forma melhor Se você precisar Engatar uma marcha Mais pesada Você vai conseguir Engatar Se você tiver Ele numa sexta Reduzida Você consegue Colocar uma quarta Consegue colocar uma quinta Porque você tá devagar Se você tá em alta velocidade Você não consegue diminuir Nas marchas Você vai ter que segurar O veículo Não vai parar Porque você tá Numa velocidade Acima do Do contagiro Que é onde O tempo certo Pra entrar a marcha Eu procuro sempre Andar numa Numa margem de segurança Isso vai te dar Uma suavidade na viagem Você vai dirigir Com mais tranquilidade Mais suave Vai passar O tempo pegando a prática A forma correta De você saber A hora que você tem que frear Segurar E toda vez Que você tiver Descendo uma serra Pense que pode ter Um caminho topado Pode dar uma fila Pode dar qualquer coisa E às vezes Muitos acidentes Acontece isso Aqui em Santa Catarina Tem a serra de Joinville A serra de Laruba A serra do tipo Como que eles falam Eu falo Serra de Joinville Ali muitos acidentes Muitos engavam Morreram Muitas pessoas Por causa disso O cara começa Descendo a serra Desce em velocidade Alta Começa a utilizar Muito freio Porque tem Muitas curvas E muitas curvas O cara se obriga A segurar no freio Ele embala Chega na curva Ele mete o pé E pesa no freio Ele embala Chega na curva E mete o pé E pesa no freio E ali já deu Muitos acidentes Porque ali Às vezes dá Parada Dá acidente E quando o cara